Música Pendurado no badeiro Ó Senhor, quiseste assim Me livrar do cativeiro E provar-me amor sem fim O teu sangue foi vertido Respiraste, ó meu Jesus E ficou por ti cumprido Meu resgate sobre a mim Pelo sangue que verteste Purifica-me, Senhor Foi por mim que tu morrestes Meu querido reventor Vem liberto, atribulado A sofrer na escuridão Deste abismo do pecado Desespero e maldição Teu favor, Jesus bendito Minha vida guarde aqui Teu amor que é infinito Vem unir-me sempre a ti Dá-me força, ó Cristo amado Que eu resista ao tentador Que não há que ouve o pecado Tanto amor Tanto amor te causou Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor